Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não são pra você, bobinho, são pra dividir Primeiro, digo uma coisa legal, tipo isso Ocelos, você é uma ótima ouvinte Agora fica com um bolinho e divide o outro com outra criatura Iona, você é muito forte Uau! Muito bem, alunos! Hora de conhecer novos amigos! Lá vai! Isso é a misé de em ação, pessoal! Uau! E eu que achava a nossa escola legal É! A senhorita Turley nunca deixa a gente jogar bola nas aulas Eu sei! Eu tentei! Ei! Por que a gente não vem pra cá, então? É uma escola, certo? Boa ideia! O que pode ser melhor do que aprender amizade com suas melhores amigas? Aprender amizade com suas melhores amigas? E bolinhos! Aprender amizade com suas melhores amigas? Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Polly, a amizade é mágica! Bom dia, turma! Hoje vamos aprender sobre amizade ao longo das eras Spike, slide 1, por favor Episódio, Marcas por Esforço Na época do chanceler Pundinhead Ah, Spike? Ah? Foi mal, Twilight? Ainda estou me acostumando com as minhas asas Elas são demais, não são? São, Spike Como eu dizia... O que vocês estão fazendo aqui? Queremos vir para a sua escola Mas por quê? Queremos aprender amizade E jogar bola! Eu entendo Por que vocês não vêm comigo? Spike, assuma o comando Isso! Oi, Twilight! Parece que você está precisando de uma orientadora Não acha? Não Obrigada, Starlight Eu cuido disso Ótimo Então eu vou limpar o meu quarto Pela septuagésima vez Lamento ter que dizer isso, mas... Não podem estudar aqui Por que não? Mas isso aqui não é para todas as criaturas? É Mas nós ensinamos lições de amizade aqui Vocês já sabem tudo sobre ajudar quem precisa e apoiar em umas as outras Não pode dar uma chance pra gente? Por favor! Vocês precisam das aulas da Cheerilee, não das minhas Depressa! Não vão querer registros de atraso nas suas fichas Oh, dragão! Meu dragão! Spike! O que você fez? Eu não vou desistir Nós podemos provar que o nosso lugar é aqui É! Ah, como? Mostrando pra Twilight que ainda temos muito o que aprender sobre amizade E eu já sei por onde começar Mas o que é isso? Apple Bloom Você sabe que não pode deixar as ferramentas daquele jeito E em outra coisa, você não devia estar na colheita agora? Ah, até parece que as maçãs vão sair do lugar O que deu em você? Fazer essas tarefas é responsabilidade sua A fazenda é o trabalho da família Foi mal, Applejack Talvez eu aprenda a ajudar melhor a família Se eu for pra escola da Twilight Ah, então é disso que se trata Bom, se você quer aprender Vai ser um prazer te dar uma aula particular Começando pela limpeza dos equipamentos Posso ir pra escola da Twilight, por favor? Por favor Por favor Eu vou te chamar de Repetível Já discutimos isso, por favor, deixa eu me concentrar Que tal agora? E lá estava eu Liderando a formação Wonderbolt Numa espiral mortal Super perigosa Quando de repente Tinha uma nuvem de tempestade enorme no caminho O que aconteceu? Eu fui muito genial Mudei o número em pleno voo E como a equipe é muito minha amiga Eles me seguiram Ai, o que você fez? Sou a coisa mais legal do mundo Eu dei Uma guinada super incrível e um hortauar coelho e sorico pra trás Ei, eu nunca contei essa história pros meus alunos antes Escuta, Lu Eu não conheço Eu não conheço São elas, se preparem Cuidado 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 Ei, você não olha por onde anda Mas eu estava olhando Olhando você correr por aí Feito uma doida Talvez eu não precisasse se você não espalhasse maçãs pela rua toda Eu nunca vi a Apple Bloom e a Escutalu brigarem desse jeito É? Normalmente elas são unidas feito massa e recheio As minhas maçãs? Isso tudo é culpa sua, Escutalu Ei, a Sweet Bell é muito pateta Olha aqui, eu não vou falar com nenhuma de vocês nunca mais Nossa, elas parecem muito zangadas É como se elas tivessem esquecido que são amigas Eu acho que deu certo Vocês são tão descuidadas! Ótimo plano, Apple Bloom Descuidadas? Eu vou te mostrar quem é descuidada aqui Ótima doação, Sweet Bell Nossa, equipe é demais É! 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 Eba! Opa São amigas de novo, eu sabia que seriam Passa aí, recheio pra sempre! Iiii! 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 Boa ideia, escuta, Lu! Nós ainda não tentamos chorar É! Isso sempre funciona pra Harriet Mas eu não tô chorando, acho que tá vindo lá de fora Ela parece tão triste Melhor a gente ver o que houve Ei, tá tudo bem com você? Obrigada por perguntar, mas não Eu tô tendo problemas com... A escola de amizade A Twilight também não deixa você entrar? Não, não, não é isso Eu estudo lá, mas... É muito difícil Certo? Eu acabei de me mudar pra ir pra escola, mas... Tudo é tão novo e diferente Eu não conheço ninguém Bom, agora conhece Eu sou a Epoplum, essas são Sweet Bell e Scutaloo Somos as Cutie Marks Crusaders Eu sou a Cozy Glow É um prazer conhecer vocês Mas eu não sei se eu vou ficar muito tempo É provável que eu fuja Sabe, as minhas aulas de amizade são extremamente difíceis Nós podemos ajudar A gente sabe tudo sobre amizade E estudar com você vai ser tão legal quanto fazer as aulas Mas por que vocês me ajudariam? O que vocês ganham com isso? É assim que a amizade funciona Quando se faz de coração, você não espera nada em troca Bom, poxa, já que vocês querem Eu preciso de ajuda com a lição de casa Eu tenho que fazer uma coisa boa pra cada um desses pôneis Mas eu não sei nada sobre eles E é tão difícil falar com alguém que você não conhece Bom, você tá com sorte, porque nós conhecemos todos eles Prepare-se para um 10 em amizade Aquela é a Bombom Se quiser fazer uma coisa legal pra ela Primeiro tem que ver do que ela precisa E como é que eu vou fazer isso? É só prestar atenção Amizade tem a ver com ouvir os outros O cactos fica espetando a cada passo que ela dá Se alguma coisa pudesse protegê-la dos espinhos Parece que precisa de ajuda com o cactos Acho que é mais seguro levá-lo pra casa sim Obrigada Você é muito atenciosa Consegui Bom trabalho Mas da próxima vez, melhor não dar o meu capacete Opa, foi mal Verde, roxo, amarelo e mais um roxo Opa, organizar tudo levou mais tempo do que eu pensava Acha mesmo que a senhora Cake vai gostar desses potes de granulados? Ela não vai mais precisar usar granulados arco-íris o tempo todo Pode escolher a cor que quiser Me desculpem, eu estava no almoço Vocês esperaram muito tempo? Não, isso é pra você Olha, mas que surpresa maravilhosa Mal posso esperar pra usar Vejam, eu fiz granulados arco-íris Eles não são lindos? Mas ela, eu... Pelo menos ela gostou do presente Aham Puxa, como sabia que isso ia deixar ele tão feliz? Amizade significa ajudar os outros a terminarem as tarefas rápido Principalmente quando tem alguém especial esperando por você Ai, a aula foi tão chata Nem mesmo a senhorita Cheerily consegue animar a história dos rabanetes Aposto que eles não têm que aprender sobre isso na escola da Twilight Adivinhem, eu tirei um 10 na lição de casa E eu nunca teria conseguido sem a ajuda de vocês Sem problema, a gente só queria ter feito mais Na verdade, vocês podem A diretora Twilight vai dar uma grande prova no final de semana E vocês poderiam me ajudar a estudar A gente queria ir pra escola da Twilight mais que tudo Mas ajudar você tem sido ainda mais legal Pode contar com a gente Não, nem inteligência Não, nem inteligência Não, nem inteligência Alegria Isso Isso é controle? Bora Beleza! Lealdade! Honestidade! Generosidade! Alegria! Magia! Isso! Uhul! Como que foi a prova? Na prova teve redação? Lembrou do que a gente ensinou? Eu... me dei mal! Mas como ela se deu mal na prova de amizade? Ahem! Eu quero falar com vocês três no meu gabinete. Eu sei que a gente queria ser convidada pra entrar, mas era meio diferente na minha cabeça. Não acredito que fizeram uma coisa dessas. Tipo o quê? Vocês são as tutoras da Cozy Glow, não são? A gente trabalhou com ela por dias. Foi o que ela disse. E vocês armaram pra ela se dar mal? Qual? Eu sei que estão chateadas por não poderem vir pra minha escola. Mas ensinar todas as coisas erradas pra Cozy é muito cruel. Mas ensinamos as coisas certas. E como explico essas respostas na prova de amizade? Quais são seis elementos da harmonia? Cinco colarinos e um ralador de queijo? Quem é a princesa da amizade? Sua mãe? Ah! Eu não entendo. Nem eu. Eu nunca imaginei que vocês fariam uma maldade tão grande. Infelizmente, eu tenho que pedir que fiquem longe da minha escola e dos meus alunos. Ah, não! Hum? Oba! Agora vou arrumar em ordem alfabética inversa. Ah! Não precisam muito de uma orientadora numa escola de amizade. Ah! Até onde você ouviu? Ah, esquece! Haha! Bem-vinda! Gostaria de um travesseiro? De um cobertor? Chocolate de empatia? Ah, eu só preciso de um conselho. Oh, que coisa! Eu tenho um monte desses. Casos, inspirações, confissões noturnas. Muito rápido. Vá em frente. Estou ouvindo. Acho que eu coloquei minhas amigas em apuros. Elas me ajudaram a estudar pra prova de amizade e eu me dei mal. De propósito. Ah, por que faria isso? Ah, desculpa, ouvindo? Ah, as Cutie Mark Crusaders queriam vir pra essa escola mais que tudo. Então, eu pensei que se eu mostrasse pra diretora que elas são ruins em amizade, elas poderiam vir pra cá comigo. Que sorrateiro! Ah, quer dizer... Entendo. Acho que eu ainda tenho muito a aprender sobre amizade. Na verdade, eu acho que está indo muito bem. Claro, foi um jeito muito, muito ruim de tentar ajudar suas amigas, mas o importante foi que você quis ajudar. O motivo das Cutie Mark Crusaders não virem pra essa escola é que elas são melhores professoras e alunas. Então vocês têm um lugar pra elas aqui? Hum... E essa daqui? Ah, aposto que não tenho uma aula do maravilhoso mundo da limpeza na escola da Twilight. Nunca vamos descobrir agora. Eu ainda não entendo como a Cozy se deu mal na prova depois de estudar tanto. Nem como a Twilight pode nos culpar por isso. Nem como o chiclete pode ser tão grudento. Desculpe interromper, senhorita Chiralee, mas eu posso falar com a Apple Bloom, a Sweet Belle e a Scutalu? A gente não fez nada de errado, eu juro! Eu sei disso. Agora. É por isso que eu quero falar com vocês. Peraí, nós não estamos encrencadas? Muito pelo contrário. Cozy Glow, você gostaria de dizer alguma coisa? Isso é tudo culpa minha. Eu fui mal na prova de propósito, pra gente vir pra cá estudar juntas. Eu sinto muito. Obrigada, Cozy Glow. Honestidade é um dos pilares da amizade. Mas vocês já sabem disso. É por isso que eu quero dar isso a vocês. São diplomas honorários, tornando vocês oficialmente formadas nessa escola. Todas vocês mereceram. Sem nem ter que estudar. Nós estamos formadas, nós estamos formadas, nós estamos formadas! E se estiverem interessadas, eu acho que a Starlight tem um lugar pra vocês na escola final. Uhuuu! Precisamos de boas tutoras de amizade na equipe. E eu soube que vocês são as melhores. Então o que a gente tá esperando? Vamos ser tutoras! Vamos lá, Cozy! E é por isso que essa escola precisa de você como orientadora. E aí E.H.X.